Música Nero aqui galera, vem usar mais um vídeo nesse canal gostoso e cheiroso e maravilhoso que vocês amam E hoje estamos indo na academia cara, nunca pensei que eu fosse fazer academia na minha vida né Na verdade eu nunca gostei de academia, sei lá, tinha birra né Talvez por causa daquele lance já o cara vai ficar forte, o pinto dele vai encolher Uns bobeiros assim que a gente ouvia quando era criança Não sei, mas eu nunca gostei É o máximo que eu já fiz de atividade física assim, Karate, Kung Fu e Corrida Capoeira Capoeira, eu não fiz muito capoeira não, vou falar a verdade Mas corrida eu gostava bastante de correr né, então desde adolescente eu sempre dava minhas corridinhas né Mas é importante a gente fazer exercício né, seja ele qual for Pra ficar saudável né, pra ficar não só na aparência mas também o corpo né Porque o corpo da gente é uma máquina gente, se você coloca água no motor do carro por exemplo Vai dar bosta né, então o que a gente come, o que a gente faz A gente não pode tomar água? Não, não pode tomar óleo né É o contrário tá ligado Enfim, eu só queria dar uma liçãozinha de morar aqui, sei lá Mas ficou uma merda né, enfim Anyway, cuida do seu corpo aí, faz exercício, bebe água, se hidrata porque Não beba óleo O corpo não dura pra sempre, vai ter data de validade tá bom, a gente só não sabe até quando que vai Então eu vou mostrar como que é a academia lá pra vocês, os valores né, enfim Beleza, mas antes se você não é inscrito, pode sair do vídeo Brincadeira Não perca tempo, se inscreva aí agora, de graça tá Ativa o sininho pra você, não perder os próximos conteúdos Estou pros Estados Unidos Ih, peraí que esse ano a gente vai morrer Atravessar o farol abriu bem na hora ali E deixa o like se você gostar do vídeo mano, porque o bagulho é louco E é isso aí, vamos pra academia, malhar, pra ficar fortinho né amor Não dá nem pra ver ali, mas é aquela que a academia chama Blink É, aparentemente não tem fila, né, vamos entrar lá e ver qual que é o bagulho Fica aqui na frente da Penis Station Que é a estação que vai pra Nova York, aqui em New York Então galera, basicamente nessa parte aí começou a tocar uma música muito alta Com direitos autorais né, e se eu colocar aqui no Youtube vai dar bosta Mas, praticamente a Thaia tá mostrando ali a academia né Falando que é... Quando o Salles veio aqui, ele treinou nessa parte, aí ele não saiu dessa parte O Salles é amigo nosso né, que veio do Brasil, ficou aí com a gente Um mês, né, acho que mais que um mês né, enfim Saudades Salles Aí aqui é um banco né Na verdade, esse prédio da academia era um banco né Por isso que tem esse cofre aí Aí é o terceiro andar, ela tá mostrando também As máquinas, ali onde fica as esteiras e tal Tem vários equipamentos É chato porque não deu pra captar o áudio direitinho Aí ela tá falando que ela fica na esteira e varia o dia Tem hora que ela faz pedalando Tem hora que ela faz esteira E é basicamente isso que aconteceu nessa parte aí É ruim você ir nos lugares onde toca a música que não dá pra... Não dá pra usar o áudio né Aí mais uma parte da academia aí também A academia é bem grande gente Achei bem bacana lá Achei bem bacana lá Tchau, tchau. Estamos voltando pra casa, eu estou morto, fiz um monte de agachamento, agora amanhã provavelmente não vou sentir minhas pernas, eu já não tô sentindo, eu fui subir aquelas escadas lá pra te encontrar, nossa que nem um velho segurando no corrimão, tá ligado? Terrível, velho, nossa, com peso é malhar com peso é outra coisa, tá doido. Como não tem panfletinho lá na academia, eu vou chegar em casa, vou mostrar no PC lá quanto que custa pra malhar lá, é até melhor porque eu mostro direito os valores, né, esse negócio de bichinho da goiaba aí, eles não estão entregando panfleto pra ninguém, né, então vou mostrar na tela pra vocês, beleza? Então eu cheguei em casa aqui, como prometido, vou mostrar pra vocês quanto que custa pra você treinar nessa academia aí, né, vocês viram lá que a academia tem bastante coisa, né, tem três andares, né, bem legalzinho lá. Esse aqui é o site da academia mesmo, né, da franquia, daqui do Ironbound, onde eu moro, né, só não tava com essas bolas aqui por causa do bicho da goiaba, né, tava os equipamentos tudo lá. Aí tem a localização aqui, blá, 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 o horário, ó, das 5 às 9, das 7 às 4 da tarde, no sábado e domingo, né, deixa eu tirar a minha cara da frente aqui que tá me atrapalhando. Então eu botei minha cara aqui em cima, agora dá pra ver, né, blink do Ironbound, fica na Ferry Street, beleza, tem o telefone deles, blá, 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 isso aqui, né, é propaganda gratuita, tá, isso aqui é propaganda gratuita, não tô ganhando nada pra fazer esse merchan aqui. Enfim, mas pra quem quiser saber, ó, nessa academia aqui, eles têm três planos, ó, gray, blue e green, sendo que o mais barato é o de 15 dólares por mês e o mais caro é de 27 por mês, ainda assim é bem barato, né. As únicas diferenças que eu vi aqui é que no primeiro plano aqui, você só pode ir em um lugar, né, não pode ir nas outras franquias, né, e a partir dos outros você pode ir nas outras franquias, no segundo você só não pode ir em Manhattan, mas nos restos pode ir tudo. E os restos aqui debaixo tudo igual, né, tem as máquinas, né, de cardio, tem de força, né, enfim, tem tudo lá, tem acesso a armário, banheiro, é tudo igual, né. Então tem muita diferença nos preços assim, né. Ah tá, e nesse segundo plano aqui você pode levar uma pessoa de acompanhante, né, ou seja, você paga, mas pode treinar com uma pessoa junto, né, que é esse daqui que a Thaya tá matriculada, né, desde que ela entrou, na verdade, né. Então, quando você vai entrar, você paga 23, aí tem 10 dólares de matrícula, acho que é, né, e tem o tax aqui, mas tem um descontão aqui de 23, então no primeiro mês você não paga o mês que você tá entrando, né, acaba pagando só 10 conto, é bem barato. E nesse plano aqui, que é o mais top, você só paga 1 dólar pra entrar, ó, tá vendo? Tem desconto de tudo, né. Também você pode ir lá fazer uma aula teste lá, tals, né, pra testar, né, enfim, né, chega de propaganda, só pra vocês saberem o valor. Lógico que tem várias academias aqui no Ironbound, né, mas essa daqui é que eu tô fazendo, beleza, porque é baratinho e não é tão longe de casa. Tem outra mais perto de casa aqui, mas é mais cara, né, então a gente optou por essa daí, até porque a Thaya já conhecia, né. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que se eu souber, eu te respondo, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aí, que me ajuda demais no crescimento e divulgação do canal. Chegamos em 13K finalmente, agora rumo 14K, e assim a gente vai de passinho em passinho, né, a gente vai crescendo, aos poucos a gente tá indo, né. Graças à ajuda de vocês, gente, obrigado, viu, por curtir meu trabalho aí e por compartilhar, enfim, por estar sempre presente aqui no canal, beleza? Se por acaso você chegou nesse vídeo agora, se inscreva, que é de graça, ativa o sininho pra você não perder os próximos conteúdos, porque se você não ativar o sininho, o YouTube já não notifica no... O YouTube já não notifica normalmente, né, e se você não ativar é pior ainda, né, então ativa aí, vê se o seu sininho tá ativado, tá bom? Vê se você tá inscrito no canal também, e deixa o like, mano, que me ajuda demais, vocês não fazem ideia no crescimento desse canal, tá bom? E me dá força pra continuar postando conteúdo pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso, eu sou o Nehru e te vejo no próximo vídeo. Tchau!